Música Para melhorar a segurança da cidade, a Guarda Civil Municipal formou 67 novos guardas, entre eles 10 mulheres. O evento contou com representantes da área e familiares. O efetivo da GCM passa agora para 670 profissionais. É uma vitória, uma etapa nova na minha vida. Espero fazer o melhor possível, de acordo com o preparo que nós tivemos aqui. A paixão pela profissão começa cedo. Augusto, de apenas 6 anos, ganha uma medalha de honra de Guarulhos. Fardado como o tio, ele já sabe o que fazer quando crescer. Eu quero ser um guarda igual ao meu tio. A cerimônia também habilitou outros 30 guardas no curso de manuseio de pistola calibre 380. E a pistola automática 380 é uma arma mais segura, é uma arma de repetição, ela tem uma capacidade para 13 tiros. Enfim, é uma arma mais moderna. Eu acho que é o início. Foi um curso rápido, porém muito bom, com teoria e prática. E veio assim, para melhorar o nosso armamento mesmo. Porque hoje a guarda conta só com revólveres .38. E agora tem esse novo pelotão armado também de pistola, que até, em uma eventual troca de tiro, é bem mais rápido. A GCM conta ainda com o preparo de mais guardas até o fim do ano e um pelotão específico para o meio ambiente. Agora, em maio, haverá um ingresso de mais 100 novos guardas. Estarão em formação e até o final do ano nós entregaremos esse pessoal. E tem também um pelotão que nós estamos formando, que é para a guarda ambiental. Que até 5 de junho ele estará pronto, já estará formado. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br E aí E aí